Psicologicamente falando Você entra em minha mente E eu entro em seu comando Sensualmente falando Me joga na cama e me rende Entre quatro paredes me prende Me usa, abusa Brinca com meus sentimentos Na sua mão sou instrumento de prazer Você Você é maltrata Quem te ama e te quer bem Você é maltrata Te dou tudo e não recebo quase nada Quero amor em você uma madrugada Você é maltrata Quem te ama e te quer bem Você é maltrata Te dou tudo e não recebo quase nada Você só me ama quando Está pelada Me usa, abusa Brinca com meus sentimentos Na sua mão sou instrumento de prazer Você Você é maltrata Quem te ama e te quer bem Você é maltrata Você é maltrata Te dou tudo e não recebo quase nada Você é maltrata Você é maltrata Você é maltrata Você é maltrata Quem te ama e te quer bem Você é maltrata Te dou tudo e não recebo quase nada Quero amor em você uma madrugada Você maltrata Quem te ama e te quer bem Você maltrata Te dou tudo e não recebo quase nada Você só me ama quando está pelada Você só me ama quando está pelada